Fala aí galera beleza fazendo para vocês mais um vídeo aqui é sobre país mas não sou eu vou estar jogando galera eu vou estar fazendo uma análise de uma gameplay que o Thiago Fullmetal fez aqui de drogos e claro com devido a permissão dele eu permiti eu pedi para ele se eu poderia fazer uma análise desse vídeo ele disse que sim que não tinha problema e é isso aí vamos começar nessa análise aqui eu ainda não vi esse vídeo eu comecei a ver e falei eu acho que é um bom vídeo para fazer uma análise ele deixou então vamos nessa galera sem mais delongas vamos lá já quero pedir para vocês se inscreverem no canal de tudo e é isso aí galera vamos continuar aqui vendo vai dar problema e vamos lá lógica de tudo exatamente é o primeiro de tudo o seguinte não sei se você já viu esse vídeo mas é o seguinte tem uma liã mestre um droxos lá que eu não sei se jogam bem que eu não vi o vídeo ainda mas além a gente ele tá de drogos ele tem dois pontos lá no time fora o genus que pode dar muito dano nele e uma cor que pode colocar ele dependendo da lendária dele aí o que que ele disse aqui é a lógica tá dizendo para não ir de winjets né que a lendária dos jatos logicamente que não eu sou muito ruim com bolha mano eu sou muito ruim com bolha ele disse eu vou fazer mais com a lendária de jatos eu acho eu vou arriscar e aí já começou um pouquinho errado é o deck dele não está favorável para contra é quando você tem bastante contra do lado eu aconselho vocês a fazer um deck de vida e selva sustente para você conseguir se safar mais e contra androxos a melhor lendária é o de de fuzilamento que você acerta dois directs e o androx já fica cagado até mesmo um direct você acerta o androx já fica com medo e foge então é uma lendária muito melhor para você se lidar com flancos até o da bolha é boa também porque se você solta a bolha e alguém você causa acho que 1300 de dano se não me engano é e aí eu qualquer flanco fica tudo cagado e é muito melhor do que a lendária do jato vamos ver o que ele tirou nessa partida aqui já começou a salva de mísseis tranquilo está alagado para caramba ali a partida dele ele está voando tranquilo androx já viu ele já começou a vir nele ela já perdeu muita vida porque ele está sem vida no deck felizmente salvo pelo zin que também está cagado e não parou de atirar beleza pegou outra salva de mísseis vai mandar o combi na área já tomou o que da liã todo cagado ali também é isso aí a fúria curou ele por enquanto está tudo tranquilo está tudo tranquilamente é o que ele fica um pouco mais livre mas ele vai morrer também morreu porque ele não conseguiu atingir o dragois no ar mano ele ficou tentando fugir e os os tiros do androx são bem mais precisos que os filhos dele entendeu vocês estão conseguindo ver o meu drogo se teleportando e a partida dele está bem lagada mesmo cara começou com a salva ali no dragois no dragois não numa coa vai morrer de novo ele está sem sem suporte está alagando muito a partida dele morreu com uma coa é isso morreu com uma coa está realmente muito lagado a fúria a fúria vai falecer o tomal ali para não morrer mas infelizmente acaba morrendo uma última perdida mas não tem problema acabaram de pegar o ponto então não tem muito problema e isso ele está procurando androx provavelmente achou tá vendo é disso que eu falo se ele tivesse calendário do predict ele teria matado o androx agora e não teria morrido mas se ele tivesse vivido no deck entendeu a live começou a perder uns quatro ele teria matado o androx é uma da hora que eu pedi do quadro aí eu podia botar a culpa no jogo mas por enquanto está tudo tranquilo e eles têm um zin também não é muito favorável para esse mapa ou zin voltar em quem na liã eu tô na liã eu tô mal ele deveria ter lutado antes também se ela tivesse lutado antes ela teria matado fez um refúgio uma ótima escolha para jogar com o androx e liã de dragões você tem que fazer refúgio e explosão cara você fez esses dois itens já era ó tem alguém ali ourox ficou todo cagado mas acabou morrendo porque ele está sem vida no deck A torreta do beric matou ele ele levou tanto dano que morreu para torreta O androx é chatão mano Tipo não é a liã que está me O androx só O time inimigo não está conseguindo jogar muito bem Por que? Porque eles tem uma liã um androx A liã não é muito boa contra Contra é tanque E o androx está matando o dragões só entendeu e o resto do time está jogando livre Foi o que eu disse galera essa lendária para o dragões não é muito boa cara Mesmo que você fique muito alto jogando livre você vai errar muito disparo Você vai errar muito disparo porque você está muito longe do inimigo para acertar disparo E se você não tiver uma precisão muito boa você acaba errando Beleza deixa eu ver um negócio aqui É tranquilo As lendárias estão ok Lembrando que para esse pé atual galera a lendária da fúria do pilar está bem mais forte Bem mais forte mesmo O androx morreu não o androx vai vir nas costas lá já O androx já está tentando atirar nele ali está vendo Ele tomou um que é da liã e vai morrer Por um embote né Obviamente morreu no embote da liã Então é o seguinte vocês estão sem handback Não tem ninguém para cuidar das costas Vocês tem o zin O zin está jogando bem ali Ele está tentando Ele tirou o genus Entendeu e ele está batendo um pouco nos tanques É por isso que eles estão levando fácil esse ponto Está vendo ele tirou uma cor também O androx não o que o androx está fazendo Está vindo por trás tentando tirar o dragões da jogada Só que ele não percebeu que o dragões não está fazendo quase nada na partida Olha acertou um predict lindo ali Se ele tivesse calendário do predict é matado na hora Matou o androx beleza Vai tirar quem da jogada Ninguém porque ele está no cavalo Nossa tirou uma cor boa ultima cor Ele tentou muito Boa ult tirou um tanque Um tanque a menos Nossa eu morri só por causa da ult Se não fosse a ult dela eu não tinha morrido Eu estou tendo problemas sérios de mira hoje Esse androx também não é muito bom Ele não conseguiu dar o flick de last hit Senão ele teria matado muito mais fácil Ele não poderia ter errado aquela salva de missas ali Foi o que ferrou esse ponto Deu uma salva de missas ali Arrancou os escudos Lembrando que os escudos estão inúteis Esse patch Boa bolha Para ver se tinha alguém ali Tinha um androx O Zin já morreu com o Mako O Zin morreu com o Mako O que ele tem que fazer? Recuar e ajudar a fúria Porque provavelmente o Mako está ali Foco Mako Isso exatamente Foco Mako Principalmente que vocês não tem dois danos Vocês tem um flanco Ele morreu Já era Também é uma coisa tenebrosa Jogar contra Genos É uma coisa muito chata De vez né Principalmente Androx Olha lá O Mako matou a fúria Não pode deixar o Mako livre assim Eu não vi qualquer lendária do Zin Não sei se ele está de homem Ih morreu Ui é só rapaz Desviou da ult certinho Ah não Ele está de guilhotina Certinho Está vendo O Zin está de guilhotina Ele está focando um dos tanques Se você tira um dos tanques Do time inimigo É provável que eles fiquem Com muito menos agressão Entendeu? Principalmente tirando um off-tank O Zin morreu por Androx Não poderia ter morrido agora Falta um minuto Onde a carroça já está E não poderia De nenhum ter morrido por Androx Mas felizmente A Inara também morreu Fez errado Devia ter jogado A salva aqui No pé ali No pé da Da Lianne Deveria ter jogado Vai tirar uma Mako A Inara Boa Bela ult Quase tirou o Denos Olha o Androx Nas costas Morreu O Androx Passou pelas costas Porque não tinha Ninguém ali No High Ground Se o Androx Fosse um pouquinho Desesperto Ele teria matado A Fúria Que estava aqui Só E teria levado O carrinho Sozinho O Androx Está tentando Vim nele De novo Ele está Com a salva Pronta Não viu Uma oportunidade Morreu Morreu Está bem difícil Está bem difícil E principalmente O seguinte Galera Essa linha Não é muito boa Justamente porque O suporte Não consegue ter Uma linha de visão Clara Do Dragose Então ficou Muito difícil Para a Fúria Curar ele Ela não viu Que estava sem vida Porque ele estava Voando alto Em cima dela Então ela não olhou Para cima Para saber Se ele estava Sem vida Ou não Um erro Grave Suporte Não vê Se o seu Tito está morrendo Ou não É muito fácil Você olha Para o canto E vê Tem alguém sem vida Vou procurar A pessoa Entendeu Mas não é Sempre que acontece Já dá uma salva Ali Vai dar uma salva No mesmo lugar Não tem ninguém É óbvio 3 a 1 A pessoa não comete Mesmo o erro A não ser Que seja burro O Androx Já deve estar Nas costas Beric morreu Uma coisa Que não poderia Ter acontecido Também O negócio É matar A leão O cara Que está pedindo Para matar A leão O problema É que tem Umzinho Umzinho E o Dragóis Tomou o hook Do Makoa Como eu havia Dito E morreu Alguém ignorou Foi o Fernando Foi o Fernando Fernando que ponto Porque Eles foram Direto Não é possível É Exatamente Foi um erro Grave Também O Fernando Acho que Indo pro ponto Ia dar tempo O que foi um erro Grave Também Se tivesse salvado O Dragóis Provavelmente Eles não teriam Perdido esse ponto O Dragóis Ia dar do dano E eles terão Terão conseguido Levar Ó O Androx Fez errado Totalmente Errado Mas o ponto Já estava ganho Então Fez totalmente Errado Que foi tentar Ir atrás de kill Com Cinco personagens Atrás Ali Voltar no Mako Tranquilo Normal O Androxys de novo Está ignorando o time todo Para matar o Dragóis Outro erro Ele morreu Na reversão Porque estava sem vida No deck Alguém Tirou a reversão Não foi ele Tomou 200 de dano Foi o Fernando Estava tirando Na reversão É o que eu digo Põe um vida no deck Porque é uma boa opção Se você pôr vida no deck Você vai Vai sofrer muito menos A partida Lá vem o Androxys de novo Tentando matar o Dragóis Morreu Muito difícil acertar Um Andro no ar Sim, realmente É por isso que eu falo Quando tem Androxys A melhor opção É a salva de Messias Não Fuzilamento Porque você está de fuzilamento Você tem que ir Em direção ao Androxys Não fugir dele Entendeu Então você vai Em direção a ele Já Já Fez errado Porque o Androxys Viu que ele estava ali Essa salva Não ia pegar nem nunca Mas Tranquilo 60 segundos A carroça ainda está longe Ah, estou segurando o celular Porque eu estou Esse aqui é o meu 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 Fone agora Que o meu aqui Deu defeito Então Eu estou usando o celular Tem um Dragóis Dragóis não Androxys ali Ó, o time todo está aqui na direita Tentando passar A Enara já foi para o carrinho O Androxys tem Ó, se ele tivesse de fuzilamento Ele tinha matado já Não está aí Está vindo por baixo Mas tem o Zinho ali Se não me engano Um Q Dali Ferrado ali Agora Fury não vai ver ele Provavelmente Vai morrer Morreu por Androxys Morreu por Androxys, né? Não Macou Macou Os flunks que tem Ele só é um hard counter De Dragóis Quando você está sem vida No deck E está com a lendária de voo É um dos melhores Isso que o cara tem uma boa mira Tomou o Daliã Morreu Tomou o combinho Daliã Obrigado O Zinho também não está sabendo lidar muito bem Ó O Androxys está lá Longe Fuzilando geral Tomou o Hulk Vai morrer Provavelmente Morreu Morreu na base O time deles está bem pressionado Eles já começaram a desordenar Está vendo? Está todo mundo correndo para o ponto E A Fury lutou ali Desesperadamente Não precisava disso Mas isso porque você não manja do Androxys, né? Porque O Androxys era bom para a parada O inimigo fez um golpe Bela salva Eles defenderam A ult da Fury ali foi totalmente desnecessária Eles não iam conseguir levar Porque tinha o Fernando ali Eu estou pesando nessa partida Então brigando com ele Para ele matar aliança, ligado? Eu espero de verdade que eles ganhem essa partida Eu não gostaria que aquele Androxys ganhasse Bela ult na Fury Se arriscou Vai morrer Mas foi uma bela ult Tirou o O O mid tank Acabou, galera Eles não conseguem pegar o objetivo O Zin demorou para chegar Se o Zin tivesse Morreu todo mundo Ó, o Mako também Tirou o mid tank Deu uma boa ult O Zin vai morrer Pro Androxys Não, não vai não Boa Bela salva de mísseis ali Ó, a Fury morreu Eu não sei porque ela estava lá na frente Talvez tenha sido pressionada Pela Mako Ou ela só fez errado mesmo Mas acontece Ele fez rasgo de vida O item muito bom Pro Ah, já está Pro Dragos É um item muito forte mesmo Pro Dragos Porque ele dá muito dano Principalmente se ele tivesse Qualidade de fuzilamento Ele daria muito dano E se curaria muito mais Eles vão perder o ponto De novo Vai ir por 3x3 Ele acertou Nossa O louco Aí humilhou, né Acertou o fuzilamento Todo ali no Androxys Tomou um quê da Lian Normal Acaba falecendo, né É, a Androxys matou a Fúria Porque não tinha ninguém Estava geral morto Ela devia ter recuado Igualzinho agora Vai morrer Devia ter recuado O pessoal está muito desesperado Ó, o Beric já mandou um GG É, famoso caso de Ah, já desisto Já, vamos perder E não é assim que funciona, galera A gente tem que Se recuperar, né Da, da, da Da pressão Ó, vai tomar um quê da Lian Desviou Ó, Androxys aqui com a Fúria Foco Androxys aqui, ó O Androxys está com a Fúria Morreu Matou a Fúria? Não Mas o Zinho morreu Bela Uch Tirou o Androxys Ah, e na área vai matar Não, não vai Isso A Fúria salvou Tomar um quê da Lian Normal É, ele tem que fazer uma explosão Para esse quê da Lian Porque o quê da Lian É dando em área Se ele tomasse esse quê Ele tinha morrido Uma coisa boa de se fazer Contra Contra tanque Quando você está de dragose É jogar a bolha No tanque Quando você joga a bolha Não está dizendo especificamente Mas Quando você joga a bolha A bolha gruda Cada um dos seus Dos seus Adversários Não, dos seus companheiros Eles conseguem dar 30% Inclusive você 30% mais dano No No ataque Nesse inimigo Então você grudar a bolha Em alguém Num tanque É muito bom É quase tipo Uma Fúria Voltando Entendeu Muito errado O time deles Está muito desordenado Mesmo Acertou Dois direct Bom Está muito desordenado Porque passou A Inara E o Genos Juntos ali Não poderia ter acontecido Isso Eles seguraram O overtime ali Beleza O Androx Esse Androx Está focando demais No negócio Melhor do que eu estou jogando E é isso aí Vamos ver Estão reclamando Da Leanne Provavelmente A Leanne está jogando bem Ela era mestre Era não Ela é mestre ali Nessa partida Foco o tanque mid Uta na Inara Voltar no Androx Não precisaria Ter lutado no Androx Mas beleza A Fúria Outou Vão tirar a Inara Boa Provavelmente Vão ganhar Está vendo É só se organizar Se organizou Acabou galera Ele está sem vida Ele deveria Recuperar a sua vida Antes de ficar atacando Ainda bem que a Fúria Curou ele O Androx Vai vir de novo Tentar pegar o Dragoss Estou totalmente Errado ali Esse Androx Estou no escudo do Beric Uma cor tentou A chance ali De levar o mid Não vai conseguir Quase Quase levou o mid Mas a partida Já está perdida A Inara chegou agora Mas já vai morrer Porque são Cinco contra um Uma ult de desespero Ali Quase levou o Beric De novo E o Androx Tentando focar o Dragoss Esqueceu o ponto E é isso aí É um belo GG Uma bela vitória Eu Estava torcendo mesmo Para ele ganhar Porque esse Androx Me irritou um pouco Ele estava toda hora Tentando ir nele Não estava fazendo mais nada Além disso Quem estava carregando A partida Era a Lian E é isso Está vendo O Androx De novo Trocou o Dragoss Se ele tivesse tirado A Fúria Ou o Fernando Eles não teriam levado Aquele ponto Vamos ver Como que ficou Olha lá O Zin jogou muito melhor Que o Androx Vamos ver 19 de barra 21 É A Lian carregou demais Aquela partida ali 138 K de dano De Lian Não é uma coisa fácil De fazer Porque você sabe Que a Lian Não é uma das personagens Que dá mais dano Mas esse IG Na Natsu Ele joga bem Eu já joguei contra ele Ele joga realmente bem Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu espero que sim Espero que eu realmente Tenha explicado direitinho O que aconteceu Nessa partida aqui Porque eles ganharam As coisas que ele errou As coisas que ele acertou Por que que o outro time Estava desordenado Por que que o time dele Perderam a calma E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do mesmo Fique com Deus Que abaixo de tudo Um forte abraço E aí Se inscreva no canal.